Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar, por Rogério Pai do Assino. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Sim, esse é bem-aventurado. E na sua lei, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águias, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Com a minha voz, clama ao Senhor. Assim, eu clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deita, e pego no som. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenha medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me. Deus uniu. Do Senhor, é a salvação. Sim, do Senhor. Vem a nossa salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. A tua bênção esteja sobre o... A tua bênção esteja sobre o teu povo. 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 Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste amor. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Em paz, me deito. E logo o pé com o sundo. Por que só tu, Senhor, me fazes repousar seguro? E logo o pé ouve minha oração. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu. A minha voz que clama, pois é a Ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. E contigo não subsiste o mal. Eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa. E me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça. Senhor, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Cantem de júbilo para sempre. Senhor, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes. E em Ti, se gloriam os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, como escudo. O cerca da Tua vontade. O cerca da Tua vontade. Senhor, não me repreendas na Tua ira. Nem me castigue no Teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor. Porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. Os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Volta-te, Senhor. Sim, volta-te, Senhor. E socorre-me. Salva-me, por Tua graça. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites, faço nadar o meu leito. Minhas lágrimas voam alacro. De tristeza, os meus olhos se consomem. Ah, mas o Senhor ouviu a minha súplica. Sem medo, me ouviu. O Senhor ouviu. A minha oração. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Senhor, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como o leão me arrebate. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo o juiz. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus é o meu escudo. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés. Tudo lhe puseste. Ovelhas e poes, todos e também os animais do campo. As aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as viridas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Eu te louvarei, Senhor. Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvoras. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampares os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Senhor. Proclamem entre os povos o que me têm feito. Competece-te de mim, Senhor. Amém. 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 possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. O Senhor é ri eterno. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos mortes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. No Senhor me refugio. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Salva-nos, Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em forno de barro. Depurada sete vezes. Sim, Senhor. Tu nos guardarás. Tu nos livrarás desta geração para sempre. Estrela. 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 para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumine os meus olhos. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Amém. Bendigo, Senhor, que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não seria abalado. Por isso, o meu coração se alegre e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. A tua direita, há delícias perpétuamente. A tua direita, há delícias perpétuamente. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Dando à tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Incline os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua vontade, ó Salvatore, daqueles que à tua direita se refugiam. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam à morte. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo. Eu, porém, a justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha voz, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugiu. O meu escudo. A força da minha salvação. O meu alto refúgio. Invoca o Senhor, digno de ser louvado. E serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram. E tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Critei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me. Porque ele se agradou de mim. Porque tu salvas o povo humilde. Mas os olhos soberbos, tu os abates. Porque fazes esplendecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo eu posso atacar exércitos. Pois com meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminhão. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate. Tanto que os meus braços vercaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos. Esmaquei-os a tal ponto que não puderam se levantar. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. É ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa de misericórdia para o consulgido. Com Davi e sua posteridade para sempre. Os céus. Os céus. Proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia. E uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, que é como um nuvo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. E todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o ouro e o destilar dos faros. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as suas próprias faltas? Absorva-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditado meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha-lumina e o meditado meu coração. As palavras dos meus lábios e o meditado meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha-lumina e o meditado meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Cian o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. E celebraremos com júbilo a sua vitória. E em nome do nosso Deus, acearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua mão direita. Um confia em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Nós, porém, nos levantamos e nos levantamos. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Nós, porém. Nós, porém, nos levantamos e nos levantamos. Nós, porém. Nós, porém. Nós, porém. Nós, porém, nos levantamos e nos levantamos. Na tua força, Senhor, o Rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração. E não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade. Ele põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo o sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Pois o puseste por bênção para sempre. E o encheste de alegria com a tua presença. O Rei confia no Senhor. E pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o ouvem. Se contra ti planejar o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Porque tu os porás em fogo e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O meu Deus do céu. Por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu gemido? Deus do céu. Deus do céu. Deus do céu. Do céu. Você do céu. Com tudo. Tu és santo. Entronizado entre os louvores de Israel Nossos pais confiaram em ti Confiaram E tu os livraste A te aclamar e escapar Confiaram em ti E não foram envergonhados Mas eu sou velho E não ser humano Afrontado pelos homens e desprezado pelo povo Todos os que me veem zombam de mim Fazem caretas e balançam a cabeça dizendo Confio no Senhor Ele que o livre Salve-o Pois nele tem prazer Contudo Tu és que me fez nascer E me preservaste Estando eu ainda ao seio de minha mãe A ti me entreguei desde o meu nascimento Desde o ventre de minha mãe Tu és o meu Deus Não te distancies de mim Porque a tribulação está próxima E não há quem me ajude Muitos touros me cercam Fortes touros de bazame e rodeio Contra mim abrem a boca Como faz o leão que despedaça em roxo Derramei-me como água E todos os meus ossos se desconjuntaram Meu coração fez-se como cera Derreteu-se dentro de mim Secou-se um novo cor Como um caco de barro E a língua se me apega ao céu da boca Assim me deitas no pó da morte Cães me cercam Um bando de malfeitores me rodeiam Transpassaram minhas mãos e os pés Posso contar todos os meus ossos Os meus inimigos estão olhando para mim E me encarando Reparte entre si as minhas roupas E sobre a minha túnica lançam sobras Tu, porém, Senhor Não te afastes de mim Força minha Apressa-te em me socorrer Livra minha alma da espada E das presas do cão da minha vida Salva-me da boca do leão E dos chifres dos búfalos Sim Tu me respondes Sim, tu me respondes Sim, tu me respondes Glorifiquem-me Glorifiquem-me todos vocês Descendência de Jacó Temam-me todos vocês Posteridade de Israel Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito Me ocultou dele o seu rosto Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro Deitivei o meu louvor na grande congregação Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem Os sofridores vão de comer e fartar-se Louvarão, Senhor, aqueles que o buscam Que o coração de vocês viva para sempre Os confins da terra celebrarão do Senhor e a ele se converterão Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações Pois do Senhor é o reino, é ele que governa as nações Todos os ricos da terra vão de comer e adorar E todos os que dessem o posse prostrarão diante dele Até aquele que não pode preservar a própria vida A posteridade o servirá E se falará do Senhor a geração vantoura Virão e anunciarão a justiça pública Ao povo que há de nascer Contarão que foi ele quem o fez E aí E aí E aí O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigere a minha alma. Guie-me pelas veridas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo. O Teu porradão e o Teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o cálice transporta. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor pertence à terra. E a sua plenitude, o mundo e os que nele habita. Porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no Seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Que esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.